Música Eu sou nascido e criado dentro de um parque. É uma tradição que veio do meu avô. Veio de Portugal e então iniciou em 1938. E aí passou a meu pai, certo? Segunda geração. Aí passou pra mim terceira geração e eu estou passando a meus filhos a quarta geração de Ita. Há quanto tempo o parque existe aqui no Arraial de Nazaré? Há 32 para 33 anos. E o senhor também é devoto do Sírio, de Nossa Senhora? Eu sempre fui, certo? Antes daqui eu fazia sempre, a gente estava presente em Aparecida do Norte, Nossa Senhora Aparecida. E aí começamos a vir para o Sírio de Nazaré, né? E dedicamos aqui, a gente tem muita fé nela, né? E a gente, o principal motivo da gente vir todo ano é justamente isso. Hoje eu não acompanho mais a posição, não assim lá no meio, né? Lá atrás. Mas a minha esposa todo ano tem que trazer. Grande sentimento, né? A gente trabalha com muita fé, certo? Pode ver que a Ita, depois que entrou aqui, a Ita... É, nunca houve um acidente aqui na Ita. A não ser coisa corriqueira, né? Às vezes tropeça pelo meio do parque, cai, machuca a perna, aquela coisa. Mas os brinquedos não. Porque todo ano, antes de começar, nós entregamos a mão dela. E a gente é bem assistido por ela aqui. Nunca teve problema nenhum de acidente aqui nos aparelhos. Quantas pessoas trabalham aqui no parque? Aquele parque trabalha em torno, mais ou menos, de 80 pessoas. Pouco efetivo, né? E o que a gente pega de extra pra auxiliar. Existem devotos também no meio desses trabalhadores? Sim, existe. Existem muitos devotos no meio, né? A gente não acompanha assim, porque política e religião, né? Cada um tem a sua, a gente tem que respeitar, né? Mas a maioria são tudo devotos. Porque aqui, eu falei pra você, 80, fora as bilheteiras. Passa de 120 o número efetivo. Então, a gente pega aqui, mais ou menos, uma faixa de umas 50, 60 pessoas para auxiliar. Então, são filhos daqui, né? São devotos elas também. E a importância é o seguinte, porque muita criança, né? E adultos que, com um parque como esse aqui, só vem uma vez por ano. Trabalho há 28 anos, né? Ser devoto de Nossa Senhora. Me emociono até o ano que vem aqui. Mesmo assim, a Santa tá chegando por lá, pra acompanhar. Como é trabalhar no Sírio e ser devoto? Ao mesmo tempo, tem duas emoções, né? Uma criança fica emocionada com a chegada da Santa, e outra é o trabalho da gente, né? Tem que trabalhar também. Você pede a benção dela quando tá montando aqui? Como é que é essa? A primeira coisa é que eu não vou montar o brinquedo. A primeira coisa é a benção da Santa. E como é que o seu assistente, quando fica tudo pronto? Eu sinto mais feliz. Menos um pronto, né? Tá montado. Depois eu faço minha revisão. Todos os dias eu tenho que fazer. Dá uma check-up geral, acompanhar tudo. E isso aí tem de ter, né? E aí E aí E aí